estava perdido por não ser aquilo que pudesse glorificar a Deus eis a razão dos juízos e as vezes parece que Deus nas suas intenções é um Deus inascível um Deus que se ira e que para se libertar da ira exige preço de sangue não, Deus não é justo com a sua palavra Deus não é justo com os seus propósitos consigo mesmo para que ser através de Isaías no capítulo 43, verso 25 olha, eu mesmo, por amor de mim, não é por amor de vocês porque Deus sabia quem era Israel Deus conhecia quem era, se remanescer que aquilo que fosse a nação de Deus fosse obviamente lutar por aquilo que fosse a sua própria justiça sem se irá, Deus abriria a terra engoliria todos os homens e não daria expectativa para a igreja do Jardim Boca estar no dia 24 de março reunida para glorificar a Deus mas Deus olhou para você Deus olhou para a minha vida, para a tua vida aqui e disse não, eu tenho plano e vou ser fiel ao meu plano até o fim para que haja alguém que possa me glorificar mas em meio a uma parada nas ações nos reflexos dela é verdade que Deus nos levantou profetas mas ele também não aboliu o coração do homem aquilo que pudesse ser o direito de escolha a liberdade de expressão aquilo que fosse a voluntariedade em servir ao Senhor e lá em meio aquilo que fosse 430 anos aproximadamente em que nem um profeta depois de uma hora que se constituiu ele ainda levantou 70 homens que escreveram a septuaginta para organizar aquilo que fosse as instruções do passado para ser reflexo de um plano de Deus em todo o futuro por isso querido você está balizado numa promessa de Deus que nasceu lá na eterna glória e se sentiu por 4 mil anos na terra e se chegou para este dia para dizer que você contado entre os tais em quem Deus vai ser glorificado mas perceba que para Jesus na sua indagação o capítulo tinha que dizer olha, foi eu que escolhi você mas a disposição era outra os fatores das circunstâncias daquele tempo eram outros mas os seres humanos eram os mesmos quando ele está dizendo olha, eu vos escolhi para que vales e tens frutos e aí está ele comendo olha, que o vosso fruto permaneça a liberdade é porque Deus conhecia aquilo que fosse a dubilidade dos corações a flexibilidade o homem não precisava de mais nada a não ser as circunstâncias pequenas para ele mostrar a fragilidade dos seres é por isso que Deus em Isaías no capítulo 43, versículo 25 estava dizendo olha, é por amor de mim porque eu conheço vocês o versículo 7 e 8 diz assim olha, reúne com o greco aqueles que eu ajudei que eu comei que eu ilgi o verso 3 ele designa aquilo que a ordem absoluta do ser que ele é ao pôr de miserável eu sou do Senhor e fora de mim não há salvador operando eu fora Deus aleluia quem é esse pôr de miserável? o verso 21 do mesmo texto diz ele, olha eu mesmo fui eu que separei que elegi esse povo eu mesmo que congreguei esse povo para que eles pudessem celebrar o meu louvor glorificar o meu nome deixa eu te dizer, querido você faz parte você parte daquele que Deus escolheu daquele que Deus subtraiu de um mundo perdido para ter uma esperança e glorificá-lo enquanto você vive mas nós estamos ali ao argumento do mundo e o mundo está para aquilo que seja a ideia de cosmos na organização que se pode dirigido pelos homens pela inteligência capacidade de raciocínio se organizar para a estrutura de uma existência e Deus percebeu por isso levantou João lá nos finais daquilo que pudesse ser os tempos de apostolados para escrever em uma das cartas e dizer no capítulo 2 e versículo 14 ou verso 15 não amei esse mundo nem as coisas que há e Deus tratou naquele assunto que ele estava dizendo de amor sobre o perfil sedutivo que envolve os homens desde os primeiros instantes na hora da criação o homem estava sujeito a ele vocês se lembram que eu falei aqui no velho que pelo menos 4.170 anos desde a saída do é que o homem declarou quem ele é o seu estado frágil de viver a genuína a vontade de Deus e até hoje nós não conseguimos eu não estou separado ou alívio a vocês mas eu não fico a Deus porque o Espírito Santo de Deus ele ainda tem espaço no meu coração para lhe fazer entender que Deus ainda é verdade mas se você olhar para o contexto da palavra e os argumentos que ela oferece eu vejo num Deus que não simplesmente se revela como um Deus que amou mas um Deus de misericórdia porque ele conhece os estados e meios pelos quais a insuficiência daquilo que são as nossas ações revelam a nossa fragilidade foi por essa razão que ele visitou Noé porque ainda que ele estivesse sujeito a fraqueza foi ele que deu do coração a liberdade mas já lhe sopam ele mesmo prometeu e o Espírito Santo já está aqui nesta noite para dizer para você que ainda há possibilidade para a tua vida e queira o inferno queira o diabo não você ainda pode levantar a tua mão e adorar, glorificar e exaltar porque para isso que eu continuo a vida agora eu que não olho é eu quem desci é Jesus aleluia e me permite a sinceridade nós sem argumento porque não temos Jotinha quer entender isso? valeu o capítulo 29 a partir dele até o 33 você vê Deus tratando com aquilo que tivesse a serenidade a sinceridade de um homem que escolheu servir ao Senhor sem conhecer e Deus vai falar com eles quando nos seus argumentos ele alegra que Deus estava sendo injusto ou que na sua justiça estava declarando a injustiça de Jó se você olhar para mim que é o capítulo 6 e verso 6 do 6 ao 8 você vai ver Deus dizendo o que é? Deus espera de nós através do profeta se não ser compaixão misericordioso ter compaixão isso tudo Jó fazia o sacrifício que ele prestava é porque entendia que ele era um pecador assim como os filhos por isso todas as manhãs e de madrugada ele ia oferecer o seu sacrifício ao Senhor mas tinha uma conversa acontecendo nos anais dos céus e lá aquele que era o articulador de toda a maldade para os planos de Deus depois de rodear toda a terra e ele já via com o objetivo a uniciência de Deus primeiro que ele viu a integridade de Jó por isso Deus o questiona dizendo assim tu tem visto lá quantos homens existiam nessa época? se as gerações se multiplicaram sobre toda a terra os de caminho aqueles que vieram depois de Sete as próprias genealogias depois de Noé quantos reis se formaram e quantos deles depois de Eros que preservavam o seu coração adorar a Deus e o interessante que Jó não tinha a linhagem de Abraão não estava debaixo de uma promessa que Deus fez a um homem dizendo além de serão vendidas todas as nações da terra mas ele terá o uso do risco para quase dois mil anos depois da promessa feita todavia o Senhor olha para o coração do homem o homem que decide servir ao Senhor o homem que olha para Deus e diz ali está a minha objeção o próprio Deus olha para a obediência e diz eu tenho a providência então que aí agora nessa noite eu quero que você observe que o teu Deus espera uma reação para que ele venha abençoar a tua existência na conversa o próprio Satanás é a comida para Deus claro a comida abençoada Deus Acredite se você quiser ou não Eu vi fileiras e demônios aqui na porta Nesta igreja agora Eles tinham uma pele nas mãos Neste exato momento, creio em você ou não Estou dizendo debaixo daquilo que é a autoridade de Deus Porque eles tiveram que rasgar os papéis agora Amém! Glória a Deus! Os projetos que fizeram contra essas filhas sem cristãos Glória a Deus! Por essa palavra que você está ouvindo Os projetos assustaram Você é regedor E Deus te fez parexer Deus te contribuiu pra ele se ligar E exaltar, exaltar, exaltar Aquele que lhe vive renda para tudo seu O que ele não podia não faz Às vezes eu acordo e não sei que razão Mas eu tenho Está tendo um grupo que está com peso dentro da alma Ainda que eu entendo O mundo espiritual em parte Tem momentos da vida que eu não sei nem da onde vem a dor E eu acho que eu tenho direito E de me dobrar diante de Deus Um dia Deus resolveu eu chamar Para uma conversa da merda da minha esposa Eu estava sofrendo de calamitosamente Para que ele fosse o argumento da obra de Deus E eu achei que podia reclamar E Deus olhou para a gente e falou Eu vou te dar uma revelação nesta noite E essa revelação vai mexer com ele E eu quando ouvi o que Deus falou com Maria Laura Diga para ele Se ele quer andar comigo pela jantéria Diga para ele Se ele quer dar um passeio comigo em São Maria E sentir o que eu senti Então fala para ele glorificar Porque a minha graça sobre a vida dele Ainda salva, ainda liberta, ainda cura E eu ainda sou glorificado Você é projeto de Deus Você é projeto de Deus Aí ele quer dar o que não Você, 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 você Você é projeto de Deus Mas o que a gente acha que pode Reclamar Você entender o que Deus já fez com nós Você já analisou a psicologia de Jesus? Uma das coisas que mais mexe comigo É entender o que Deus te deixa morrer nessa caminha Filho do tal Tu já pensou o que era levantar um martelo Para fixar uma madeira na outra Atravessada por prédios E Jesus já veio com a ciência De que ele ia vir de morrer na morte de cruz Ele dizia aos discípulos na seia Olha, para isso que eu vi Quando ele disse para os homens Que estavam à sua volta Batendo o peito, arrasando as suas vestes e chorando E cada lágrima tinha o peso da dúvida Se ele era ele mesmo Porque foi Isaías quem disse Olha, porventura nós fazemos dele algum caso Foi ele que disse Olha, e olhando para ele não deu nenhum prazer Porque não apresentava nenhuma formossura Ele estava desfigurado na verdade Mas ele era promessa Ele era promessa Ele era promessa para mim e para você A sepultura não pode suportá-lo No dia da morte Intercederam por mim e por você Para que nós precisamos ser vida E glorificar o eterno E poderá-lo Por isso que você está aqui nesta noite É Jesus Aleluia Como homem Trave a chave Glória a Deus Mas é verdade Por nossos conselhos Porque a gente acha que fez alguma coisa E aceitou Jesus E pensamos que temos o direito Que argumentou a ser vida Jesus tem direito Aleluia Só podia dizer E sem saber Com experiências particulares Ele resolveu ser vida Ele disse Olha, a minha boca se encheria de argumentos E a minha teteria Tem gente que olha vinte Trinta anos Faz a minha arte Tu já pensou em fazer investimentos na fé? Investimentos na fé Não é olhar para Jesus Como aquele que pode te dar um carro novo? Te dar um bom marido e uma boa esposa Fazer investimentos na fé Não é olhar para Jesus Como aquele que pode ampliar Os espaços da tua natureza Investimentos na fé Olhar para ele dizendo Vinte Vá ter frutos E que teus frutos permaneçam Tua pensou em fazer isso E não pensou com mesmo Porque senão a tua vida vai ser essa frustração As limitações da delícia De ser um gozo De ter um gozo de Deus Não vai chegar para você, querido Mas se você é atentado A talão de Deus Deus não é inascido Deus não é injusto Ele tem que atribuir a bênção contigo Toda a violência Produce promidência E o meu Deus está lá me trazendo Que se você obedecer Ele tem responsabilidade contigo E vai promidenciar O desejo que eu te ofereço Deus não é inascido Deus não é inascido Ele tem que atribuir a bênção Eu não quero você Mas eu tinha um texto bíblico Para me apoiar Eu tinha as escolas dominicais Para entender Quando Deus quer Não tem medo Não quer Eu tinha os professores Dos cultos de ensino Que olhavam para mim e diziam Olha, você no mundo Vai ter aflições Mas tem com o ânimo Agora tu já pensou No que é ver uma mulher Que é o próprio Deus E olha, ela nasceu Com fatores específicos Em projeto de Deus Senão Deus não olharia para ela Não dá bom olhar O capítulo 1º Que 1 Samuel revela Que foi o próprio Deus Que lhe serrou a madre Ainda que lhe desse um marido Que lhe amava Mas tinha um argumento Que sacudia as emoções de Ana Como se não bastasse A lei da ocasião Permitir a folicapia Porque o primeiro casamento Não gerasse a possibilidade Da genealogia Sem ser contido do Estado O que quer dizer isso? Que o nome do marido Não fosse favorecido Nos estados sociais Pela sua posteridade Pela possibilidade Pela seu nome incluso Daquilo que fosse As suas gerações Davam liberdade Para esses tais maridos Buscarem outras mulheres Aí o acusador O diabo Que não entende O que Deus faz Só que Deus sabe Em quem confia Em Deus Deus não lança Confiança para quem é flexível Para quem se doa Não Deus não deposita Desse tesouro Em baú Se se possa perder Deus nunca vai enviar um novo Em um madrivelho Deus não aceita remendos Quando a pessoa Pegar um pedaço E remendar um trago Vai durar Não Deus Não faz isso então Se não tiver O perfil da ótica Divina Querido Ele mesmo vai dizer Vem pra cá rapaz Você devia dizer A senhora A senhora Tu és para mim A lua é uma fonte ilusória No meio desse deserto Que é a minha vida Deus olhou pra ele Vem cá Eu vou te levar Pro molaria Você vai saber Que tu é barro Mas eu sou o menino Eu sou quem Vai tomar o maço E o maço Vai receber ao seu valônia O poder Que pra ele não vai ser desperdiçado Glória 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 É glória 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 Tem que chamar ele Pra uma outra conversa Agora lá no capítulo 33 Ele tá lá no caixa Ele entendeu Depois de ter levado o açúcar Foi eu que desejei No capítulo 33 E agora clama É glória Aleluia É glória Clama daí Porque eu vou te responder Quando você chega Aquele estágio Que não tem mais nada Com medo Que não tem mais esperança Essa é a hora De buscar a Deus E Deus Se você não entendeu Ele vai te levar Pra este momento Ele vai dizer É teu projeto meu O que eu pensei pra ti Olha Tu pode desejar casar Tu pode desejar Desagerdote Mas tu vai ser profeta E tu vai proferir O que eu quero fazer Com Israel Deus está chamando Pra você Agora Ele vai te convidar Pra uma escolha Glória 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 E o que é pior Meu Deus Tão chegando umas coisas aqui Quando a pessoa vive Insuficiente Com aquelas notações Judeus Deus olha pra Ezequiel E diz Vem cá rapaz Ele está em pé As margens de quebar Uma ligação Vem pelo próprio rei Pra levar água Que pudesse Dar sustento A alimentos No capítulo 2 Do livro de Ezequiel Diz assim O Senhor Pode ir ver Mas ele não estava sentado Ele não estava deitado Mas estava lá Queixosos Recalado Minha família Que presa Meus filhos E Deus Isso pode ir em pé Mas eu quero falar contigo Ainda a esperança Pra tua família Ainda a esperança Pros teus filhos A gente enxerga Mais a mulher Mais o esposo Do que Deus E não é que Ezequiel É um tal E os tempos Vão se passando Ezequiel Naquela luta interior E Deus que não sabe O melhor Nada está escondido Pra ele Chamou Ezequiel Uma conversa No capítulo 24 Eu não me lembro O versículo Mas ele diz assim Vem cá rapaz Pega de manhã Porque de tarde Eu mesmo Vou tirar as delícias Dos teus olhos Tu não vai ter mais Nada que te brinque Que fazer a minha vontade Então queridória Antes de Deus Mas de fazer aquilo Que talvez não seja O teu desejo Te coloque à disposição Dele querido Você é projeto dele Se ele quiser uma rique Se é o filho Deu esposa Faz a vontade dele Se o filho Espera a droga E a prostituição Que ele não vai perder Deus ainda salva Deus ainda alimenta Mas responde A ação do justo E tem vontade Que glorifica E exalta O nome do Senhor Esse aqui é um dia O que é um dia Aumento Quem estava privado A sua liberdade Que Deus agiu Dessa forma Ele e você O que nós faremos No lugar inteiro Deus que não deixa Ninguém se reconversa Chama esse aqui Aumento Vem cá Entra comigo Nesse rio aqui Dá para ele O melhor dos mercurios Na graça do eterno No poder de Deus E diz para ele Olha nos artigos Não é possível Vai para os joelhos Dos joelhos Vamos para os longos Dos longos Vai para os ombros Daqui a pouco Deus mesmo Começa a conduzir Ezequiel E o nome inteiro Não está gravado Aqui por acaso Está dizendo Que Deus é fiel Vamos ver o projeto Vamos ver o propósito Deus mantém a sua palavra E ele é glorificado Aleluia Aleluia Agora volte para Jó Deixa eu continuar com o ano Porque como eu disse Eu pedi uma conversa com ela Depois tinha que entender Porque o diabo Ele acha tudo Não sei entender Que o diabo Mas ele tem que pedir Sete anos Essa mulher Subia o tempo Eu pude reconhecer O que foi Jesus Dizendo Não se turbe O nosso coração Coração perturbado Não adora Ou não dá Eficiente Um culto Que possa agradar a Deus Por isso Jesus disse Não se turbe Crentes É fácil crer Se é fácil crer Porque nós estamos Sentados aqui Na banca de trás Tem algo para fazer Na vanguarda Com as nossas vidas Que nós nem imaginamos Nós não precisamos Tinha a palavra de Deus Para vocês Ninguém foi chamado Para estar na reta quarta Ele disse Me obedecer Será de cabeça Tem um povo esperando Por cada um de nós Vou dar 30 segundos Para vocês Pensem tudo Se é possível 30 segundos Pensem Mas a gente sempre está falando Que a partir de hoje Deus vai alavancar Ministérios Aqueles também Aleluia 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 Porque a disposição Da entrega Não sugere para nós A ideia de circunstância Que possa ser ou não Fatorável Porque depois de ter perdido Os seus bons E os saberes Virem e recolherem Tudo que tomarem A força E o interessante Que já é possível Recham-me para mandar notícia Enquanto eu este Ainda falava Diz a palavra Que veio quatro ventos Dos quatro cantos E estavam os repães De ovelhas lá Bastando do campo De jovem E os ventos Levaram tudo Ainda antes Que a gente terminasse A conversa Olha só o que ia ser O peso de uma chamada Um fator de escolha Que Deus disse Não é você glorificar Nem jovem E confiou nele E ainda antes Que a gente terminasse Diz o outro Olha A gente estava lá Para os seus filhos E eles se reuniam E os pães Se davam aos vinhos A alegria Da comunhão De Deus Mas nem o fogo Deu A casa E acabaram-se Todos Tu já pensou Como se não passasse Uma segunda conversa Do capítulo 2 Mas espera aí Olha lá para ele Está com saúde É verdade Perdeu o filho Perdeu o pôe Perdeu o ovo Perdeu os seus campos Os seus bens Mas ele está com saúde Por que a gente Não tem possibilidade Deu o pôs E ainda outras coisas Aí Deus Fica Vai lá Paga nele Quando você quiser Não mexe na rola dele Ela é minha Porque isso que Uma alma Que está dentro Deu seu Que é ser Das tuas Essa irmã Está ali Tem cura Para tua alma Agora Eu quero que Uma irmã Vá ali Põe a mão No coração dela Ela está com a mão Na boca A irmã que está Do lado Daí que cantou Aqui Põe a mão No coração dela A senhora mesmo Isso a senhora Olha para ela Não A irmã Está do teu lado Olha aqui para mim Aleluia Pode parecer impossível Para ti Mas para Deus Não há impossível Não foi isso Que tu disse Ainda hoje Pela manhã Dizendo Meu Deus Como é que vai ser isso Deus diz assim Eu sei o que eu faço E nesta noite Olha Recebe a cura A tua alma A alma é o único vínculo Que pode nos ligar a Deus Aleluia Pode observar Se quer entender O que eu estou falando Fala o culto do fúnebre Leva contigo Maior Espeito Que você tiver em casa Se não achar Que pode ser delicado Leva o alfinete Chega dentro do esquife Do cadáver Tenta conduca ele Para ver se ele reage A alma não está mais ali O espírito pode reage Com a alma Para glorificar Deus não existe mais Agora vem aqui no vírus Deixa o tamanho que ele é E tenta curar Para você ver Se você vai levar Ele vai levar um bufetão Porque ele tem alma Ele reage Tem emoção É essa alma Que ainda traz o vínculo do eterno Ela não saiu desse corpo Ela está aí E Deus ainda quer ser glorificado Deus tem que ser exaltado Deus tem que ser exaltado É o proteto Para toda a alma Que glorifica o meu nome Não é Ele tem que ser exaltado Eu verei o meu Redentor Sete anos antes subia para adorar Mas o coração era perturbado Por argumentos enviados pelo próprio Satanás Que faziam dela a pessoa acusada Porque a tal perida só existia Porque ela não podia gerar filhos E seu marido precisava postular o nome Cresenciar sua genealogia Na posição do Estado Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora pensa que ia chegar lá dentro de um culto Aliás, ela nem participava do culto, ficava de fora As reuniões eram com os homens Mas assim que acabavam as reuniões Que as mulheres serviam os banquetes dos seus maridos Ela deixava todos ali Ela não comia Ia segurar uma pedastra E chorar, e chorar Deus Coisa de benefimidade comigo Sete anos E uma menina dizendo Oh, infortivo, né? Tu não pode dar filhos Olha para os filhos que eu tenho para o teu marido Que coisa difícil Tu tem coragem? Me dá um sinal com a mão Só você que tem coragem Não fica com medo não Você que tem coragem, levante pra mim Agora, se você não tem coragem Vire pro teu marido Olha bem o olho teu Profetiza pra ele Diz assim É o que está sendo gerado em ti Amém Pode ser até no meio dessas dores Espera porque tu vai dar a luz Aquilo que vai glorificar o teu Senhor Amém Amém É o que eu gosto de uma chamada Uma chamada de Deus Que quer ser glorificado Só por um menos Estava lá para tuar Eu penso que eu vi a mulher Deve ter Mulher Puxa vida Não basta a nossa situação Estamos aqui cativos Somos fadados A tudo que nós construímos Vieram aí os filhos de Deus e levaram Se criamos um rebanho O menor deles é levado Para ser sacrifício dos filhos de Deus Se plantamos Aquilo que começa a crescer Vem sendo tomado de nós Então ainda não me dá filhos, mulher É, Jesus Ah, mas Deus tem que ter Agora um coração que se entrega E temos que plantar um anjo lá Na casa de Manoá Encher a perda da mulher Olha, a partir de hoje, mulher Tu vai se privar do vinho Tu vai se privar da comida forte Porque no teu pé Vai nascer aquele Que vai começar a libertar o meu povo Essa é a promessa de Deus Eu tô aqui, irmão Essa é a promessa de Deus Pra você que é projeto Pode estar doendo Pode ter a lucha Mas a esperança é viva O nome dela é Jesus Que ele prometeu Ele é fiel Amém Glória a Deus Então que peso tem Que ser bem-aventurado Nos dias em que estamos Numa gestão de graça Se não valorizarmos Isso que é a nossa chamada Se não viermos valor A ser escolhidos Porque entre os murais Daqueles que estavam perdidos Eu tenho aqui a minha esposa Que é minha testemunha Alguém mais próximo de mim Dizia Olha, não presta Não casa com ele E não foram um ano Dois Cinco anos Ela ouvia Olha, se tu casar com ele Tu vai sair do inferno Não vai cair nenhum Mas projeto de Deus, querido O que Deus pensou Ninguém pode dissuadir O que ele tem pra ti Com o redor Entenda você Não pode até se perdoar Do teu coração com Deus Mas ele vai fazer Porque Deus foi o jeito dele Para a glória dele Para o louvor dele Para a adoração dele Porque ele te formou Vai ser glorificado nessa terra Entenda você Ou não Tu pode doar Do teu coração As ilusões nessa vida Mas foi projeto de Deus Se Deus te chamou Ele vai te escolher E se ele te escolher Ele vai te escolher Aleluia Aleluia